Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Começando de uma forma diferente, porque no vídeo anterior eu estava cozinhando o canjicão E agora ele tá pronto, e essa menina tá me enchendo o saco pra fazer, né, babar, temperar Tá aqui na minha cola já faz umas meia hora, então eu trouxe ela também pra fazer Vou ensinar de uma vez, e né, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o canjicão de noite Por isso que a câmera tá dessa forma, tá? Geralmente eu começo meus vídeos de dia, mas estamos mudando aqui, porque essa menina tá me enchendo o saco E eu queria mostrar o canjicão do canal, então né, vamos cozinhar Vamos temperar o nosso canjicão Se você gosta de canjicão, já deixa um like aqui, se você não gosta, deixa também Porque o like me ajuda, tá? Me ajuda o crescimento desse canal E se inscreve aqui pra fazer parte dessa família Suculenta Flávia Bora fazer canjicão? Tá, papai Tá doida pra comer Temos aqui mistura láctea Porque tá complicado a vida Mas eu vou usar essa daqui, daí tá lá que é gostosinho Pra canjicão, né, vai ficar gostoso Amendoim torrado, moído Canela E o coco, que a gente não ralou Que legal, né, tem esse porém Esses 500 Mas, gente, o coco, assim, tava mais barato do que comprar o de pacotinho São e os tem poder Então, daqui a pouco a gente vai ralar esse coco E já vamos botar leite lá na panela, né Já vamos começar a temperar ele Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, gente, a quantidade de coco que tinha aqui dentro Olha isso, que delícia Hum, tá muito bom Agora eu tenho que ralar ele, né Gente, quem tiver dica de como tirar o coco da casca Deixa aí nos comentários Que vai ajudar Porque isso tá um porre A Alice tá ralando ele já Olha só Então, a gente tá precisando de um Qual que é o nome? É, aquele triturador Triturador Triturador, não Aquele negócio Processador Aquele negócio que põe Todo dia tem que ficar ralando cenoura Fazer uma salada toda de ralando cenoura Todo dia ralando chuchu Tá, agora o coco Olha, gente Vou tirar de coco que eu peguei A gente gosta de ir Lá na minha mãe, não é isso? Então, de ponto Dona Cristina é muito bom Mas esse mês Eu não sei se eu vou conseguir Lá, de ponto Eu tô fazendo não Dá um abraço pra Dona Cristina Beijo, minha mãe Beijo, minha irmã Não vai ficar bom Lá, o senhor não A gente vai tentar, né Lice? Vou tentar Não te mata a vontade Devagar Tá bonito Muito feroso Amendoim Leite condensado Um pouquinho Canelinha Canelinha Faltou um cravinho Nossa, vai estar muito bonito Vou filmar pra vocês Olha, gente Como é que está bonito Presta aqui aí Olha só Tá muito bonito Nossa, mas o cheiro Tá maravilhoso O mal é que eu não gosto De comer ele quente Eu gosto de comer ele geladinho Geladinho Então eu faço Ainda tenho que esperar Ele ainda gelar, né A verdade é que é engelada A Lícia fica pronta Ela come Ela não tá nem aí O negócio dela é estar pronto Deixa eu engrossar um cardinho E... Ok, ok Olha o coco Que delícia Nossa, vai ficar muito bom Bom de cagar Como diz a minha mãe Tá na hora de ver as meninas Tô aqui com o meu copinho de canjica Que a gente fez ontem Olha, gente Que delícia que ficou Diz aí pra mim Se vocês gostam ou não De canjica Vamos ver aqui Graças a Deus Eu não tenho nada de errado Ali tá meio esburacado Porque eu tava mexendo ontem Né Fazendo umas coisinhas aqui e ali Pera aí, gente Tem coisa errada Ué Cadê o meu vaso de Lovely Rose? Gente Ah Tá ali na ponta Olha Que susto Ele fica aqui Aí eu acho Quando eu fui gravar Eu botei ele ali pra enfeitar Gente Que susto que eu tomei Rapaz Quase falo O pote O copo chegou a fazer assim Ups Falei Caramba Meu vaso de Lovely Rose Tá no chão Destruído Jesus amado Botei aquele cacto ali, gente Olha Pra ele misturar Pra fazer um contraste Eu gosto de ver cacto No meio das suculentas Achei bonito O céu como é que tá hoje Meio nublado Não tem suco quente Aí Chuvisca às vezes Depois para Tá assim O nosso Tempo hoje Nossa visão Eu não gosto, gente Muito de morar nessa cidade, não Eu admito pra vocês Mas Essa casa que Deus me deu aqui Foi uma bênção Porque tem uma visão maravilhosa E aqui é bem melhor de se viver Ah, é no morro Ah, é no morro sim Mas não vem enchente aqui Eu não me preocupo com nada Eu assisto aí a minha visão Todo dia tomando meu café da manhã Aqui de cima E vejo todo mundo Todo mundo, né? De certo ponto, né? Vejo esse céu bonito E foi uma bênção sim Tem que agradecer muito Tem que agradecer muito Lá de cá também tem uma Uma visão boa lá Olha que mão de montanha É muito bonito Vindo folhinhas novas aqui, ó Eu tenho que pegar uma estaquinha De botar nesse vaso Pra ela crescer mais pro alto Porque tá vendo? Se eu botar uma estaquinha Ela vai crescendo Se não tem estaquinha Ela vai deitando Ah, eu quero botar uma estaquinha nela Ela já tá bem cheia de flores Mas de flores, ó E de folha Mas uma hora ou outra Vem alguém, ó Alguém bochichudo Puxa Aqui eles mordem Passam um aqui Paf Ele já tirou o banquinho do lugar, ó Com aquele carrinho gigante Ele vem empurrando o carrinho Puf Empurrou ali minha planta Gente, é uma bênção Tô aqui, gente Olha, com essa mudinha De rabo de gato Custou, gente Pra não enraizar Ela apodreceu Eu tive que cortar Cortei umas três vezes Agora ela tá com uma raiz muito boa Tá vendo? Mas eu vou dar um vaso digno pra ela Vou dar uma coinha branca E vou trazer o irmão dela Pra botar aqui também Vamos lá pegar? Vou pegar ele aqui na mesa, ó Olha a diferença dele Pro outro, gente Ele tá realmente enorme Mas eles vieram juntos, gente Vieram juntos Se vocês estiverem ouvindo chiado, gente Eu tô fazendo canjica de novo Eu tô cozinhando mais canjica Porque eu não sei se vai dar, não Tô olhando aqui, gente Porque isso aqui é fungo Oi, Bubu Olha lá ele lá Tava demorando ele aparecer Cadê você, meu filho? Pra brincar com o carrinho hoje, não? Hoje ele quer TV Hoje ele não quer carrinho, não Aí, gente Eu vou juntar ele lá Com o irmão dele Eu ganhei esse rabo de macaco De gato Isso aqui é de gato Da Azuleica Falei que eu não achava lugar nenhum Ela falou assim, ó Eu tenho aqui Vou te mandar E me mandou esses dois, assim Vieram juntos Mesmo tamizinho Só que esse aqui apodreceu Olha só a diferença Esse aqui apodreceu Ah, eu tive que botar aí pra enraizar de novo Então ele ficou pra trás Mas eu vou juntar Esse aqui Os dois juntos aqui no mesmo vaso Essas aqui são mudinhas de Mickey Way, gente Mickey Way Mickey Way, não São mudinhas de Prolí Fica com folhinhas aqui, ó E brotou Ah, eu não tirei, não É, tô esperando, gente Já tava na hora Isso aqui dá mudinha, né Mas como eu misturei aqui, ó Farinho de osso no substrato Vai ajudar a sair mudinha Entendeu? Vai ajudar a enraizar Até que eles enraizaram bem Mas vai ajudar a sair mudinha deles Vai Vai fortalecer bem as raízes deles Então daqui a pouco a gente vai ter mudinhas novas Vamos lá Plantar isso aqui Pedrinha ali, ó Só pra fazer uma drenagem Vou fazer uma caminha E já vou tirar ele aqui do vaso Que eu quero ver se ele enraizou tudo, né Senão não vai caber aqui E eu vou botar o torrão inteirinho aqui Não vou nem mexer muito Aqui, gente, olha Olha que enraizamento bonito Tirar essas pedrinhas daqui Que estavam no fundo do vaso Que coisa mais linda Olha isso Aí eu vou pegar por aqui, ó Que eu não preciso nem pegar nele Olha só Ó Fica aí, meu amigo Ai, que beleza Viu, gente? Nem precisei pegar nele em si, né Vou botar o outro assim Aí Deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só Sem espetar a minha mão Preguiça de pegar o tripé Porque eu já sentei, gente Tô aqui sentadinha Aí, ó Com esse aqui, então Adubadinho Do jeito que tá Hum Vai ficar top Nem vou tirar as mudinhas ali De prolífica, não Vai que enche o vasinho Vai ficar até bonitinho Fica aí pra fora, mudinha Ai, que fofura Olha, gente Que vasinho mais lindo Deixa eu botar aqui Ui, peraí Ai Olha isso Gente, quem me segue aqui há mais tempo Vai saber que faz um bom tempo Que eu tô falando Depois eu ia juntar os dois E nada daquele ali crescer Agora ele pegou um tamanho bom Finalmente Agora vocês têm um vaso decente Né, meus filhos? Ai, que coisa linda Agora é só crescer mais Brotar mais Dá mais mudinha Senão eu vou passar a faca Com alguém aí Já tô ameaçando, tá? Vocês dão mudinha Eu vou cortar E o senhor principalmente Porque o senhor tá enorme Se for pra cortar alguém Vai ser você Então me dá mudinha aí, gente Pelo amor de Vou deixar ele aqui agora Porque o tempo tá todo nublado, gente Então tá chovendo Parando, chovendo, parando Já tá adubadinho Ele vai lá Vai tomar uma chuvinha E vai Já vai regar, né? Esse substrato aqui Se eu ver que não choveu mais Eu venho e rego Mas eu duvido muito, gente Vai chover de novo com certeza Aqui, pessoal Eu tenho uma mudona de Clúzia Que eu ganhei Né? Que eu gosto muito de Clúzia, gente Sou apaixonada por Clúzia Principalmente a variegata Tem uma moça que ficou De me dar uma mudinha de variegata Depois eu vou até passar Lá na casa dela Ver se eu acho Eu amo mudinha de Clúzia variegata E... Eu amo mudinha de Clúzia, enfim Mas eu sou apaixonada por variegatas, né? Vocês me conhecem Aí, o que que acontece aqui? Eu fiz um vídeo pra vocês Não sei quem assistiu aí, ó Se você assistiu o vídeo Deixa aqui nos comentários Eu fiz um vídeo ensinando a vocês Como fazer mudinha de Clúzia Aí sobrou um monte Claro Quando eu vou jogar isso fora, né? Eu vou plantar isso tudo aqui Aí eu tô cortando ali, ó E eu vou acabar de cortar Jogar os galinhas que sobrou fora, né? Pra fazer mais mudinha também E vou mostrando pra vocês Tudo aqui nesse canal Porque mais pra frente aí, ó Tendo mudinha de Clúzia Você já faz cerca-viva Você faz vaso grandão Você pode vender, né? Enfim Eu queria, gente Uma cerca-viva de Clúzia Porque eu acho muito bonito A varia gata Ela é mais demorada Que essa daqui Mas essa aqui pra cerca-viva Eu acho a coisa mais linda Então eu vou cortar Todas essas daqui Já deixar as mudinhas separadas Pra plantar E jogar os outros galinhos fora E você que perdeu aí O vídeo da Clúzia Ensinando a fazer as mudinhas Que eu não vou ensinar Nesse vídeo aqui, tá? Você corre aqui na descrição Que tem o link, tá? Depois que você também Acabar de ver esse vídeo Eu deixo de recomendação Passando aqui pra você Que aí você não precisa Nem procurar, tá bom? Aí, gente A bagunça que eu fiz Folha pra todo lado Aqui ele só fica me zonhando Será que você ninguém vai pra fora? Meu filho Quase dormindo aí Você não quer ir de dormir, não? Hã? Aí, tá aqui, gente Olha, descalpelado Os dois galhos Grandão que a gente trouxe E aqui tá todas as mudinhas, olha Todas as mudinhas Gente, eu vou na agropecuária Tem um mercado ali Meio mercado, meio agropecuária Vou ver se eu acho Aqueles saquinhos, né? E vou comprar Porque os saquinhos Eu acho que vai ficar legal Assim, botar duas Cada saquinho Pra fazer as mudinhas Porque eu não tenho Vazos isso tudo, né? Então os saquinhos Eu acho que vai ser uma boa E a jardineira que eu tenho Eu tava precisando botar Uma jardineira Porque eu tenho ali Quatro jardineiras Mas elas são rasa E mudinha de Clúzia Pede uma profundidade Então os saquinhos Vai ser melhor Aí amanhã eu vou dar um pulo lá E vou ver se tem Vou limpar essa bagunça aqui Que já tá de tarde Já, né? Já tá, ó Já tá ficando escuro Já eu tô aqui sentada no chão Mexendo com as plantinhas Né, Kires? Tá ele aqui Aí ele aqui Me dá um bicho, vai Vem cá Deixa o pessoal te ver Você não gosta de câmera não, meu filho? Gente, se você quer ter um cachorro Pra tirar uma foto Não compra o chuchou Porque eles não gostam de câmera Eles parece que eles veem que estão sendo observados Eles não gostam, ó A lerquina Então quando eu pego câmera Ela já tria fora É difícil tirar uma... Saúde Bochecha tá dormindo Não acordo, bochecha Não, pelo amor de Deus Saúde Tá gripado? Vai de latim Dá um beijo Vai embora Tchau Vambora Vamos limpar isso aqui Vou com uma corrente aqui, gente Do outro vaso que tá sobrando Vou pendurar esse aqui, ó Que já tá bem comprido Porque eu quero esvaziar isso aqui, ó Que vira e mexe aqui Eles derrubam uma planta Então tem que esvaziar isso aqui O meu plano no futuro É botar uma bancada aqui, ó Porque aqui pega sol bonitinho Né? No período da tarde Mas pega Aí eu queria botar aqui da altura Mas botar uma bancada Entendeu? Pra ele não conseguir chegar lá no muro E aqui eu quero deixar só a rosa do deserto Deixar essa parte aqui só pra rosa do deserto E lá deixar só as suculentes O plano é esse, né? Mas uma coisa de cada vez, né? Vou botar essa correntezinha aqui Pra me pendurar esse vasinho Prontinho, gente Será que eu dou altura aqui? Isso em cadeira? Ai, ai, ai Dei, gente Aqui é mais baixo Que glória Vou bater cabeça aqui também, né? Bem mais fácil Olha só, gente Ele tava precisando Tá vendo que aqui ele tá A pontinha dele toda torta já? Porque ele tava, né? Não tava pegando sol direito Aqui agora ele vai tomar Mas por que ele vai dar All I want All I want All I want Real Real Alो Me Ai E You Been so long Oh � Tchau, tchau Bom pessoal, vou tirar um tempinho aqui Pra mandar um beijo pra vocês, né Que vocês me pedem, tá meio escuro gente Porque tá nubladão, daqui a pouco chove mais Choveu o dia inteiro, já até botei o plástico De novo, porque chove e para Chove e para, na cidade de vocês tá assim também, né Pessoal lá no grupo Ah, se vocês não fazem parte do grupo, vou deixar no primeiro Comentário fixado aqui o link do nosso grupo, tá Mas o pessoal lá no grupo do Zap Tá falando que tá chovendo direto Mas aqui, ó, a Ana Arcília Flores mandou pra mim Val, manda um beijo pra mim Deus te abençoe ricamente, sou de Niterói Do Rio de Janeiro, beijão minha querida Pra você Um beijo pra galera também de Niterói Próxima aqui é Cleoníria Nogueira Gente, eu tô lendo assim ruim porque tá pequenininho Amo seus vídeos O bochechudo tá vindo aqui fora Adoro seus vídeos, adoro Parabéns, Deus te abençoe Tudo isso vai passar, não é fácil, não é da tristeza Vai mexer com as gordinhas Elas são um excelente remédio Deus te abençoe, um beijo Manda também um beijo aqui pra nós De Itaúna, em Minas Gerais Minha amiga Beijão, tá? Ela comentou aqui num vídeo, gente Que eu tava meio chateada, né? O pessoal fez uns comentários aí Falando que eu não devia Aparecer nos vídeos quando eu tô chateada Que eu não devia mostrar isso pra vocês Só que, gente Os meus vídeos é muito real, sabe? Eu não vou ficar fazendo só videozinho Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar o real O vlog que eu falo É o real Então, às vezes, eu tô meio chateada Às vezes, eu começo o vlog e falo Gente, eu tô meio chateada com isso, aquilo Acabo conversando e mostrando, né? Pra vocês Comentando com vocês Aí botaram um comentário lá Que eu não devia fazer isso Porque o pessoal não gosta de ver vídeo De gente triste, né? Mas é a minha vida O vlog aqui do nosso canal É a minha vida E eu queria compartilhar com vocês Acabei, né? Falando de um dia que eu estava chateada Mas aqui a nossa amiga Deixou uma mensagem bonita pra mim Então eu te agradeço Também várias pessoas, né? Mandaram mensagens, né? Foi mais mensagens Me animando do que me desanimando E eu agradeço muito vocês por isso A Elisândia também mandou Também pediu um beijo Ela falou que ela é de Valparaíso De Goiás Olha só E ela falou Olá, boa tarde Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem? Ok Também quero um beijo Vamos ver os seus vídeos Obrigada, tá? Elisiane Depois eu perguntei ela o nome dela Porque eu não apareci ali E ela mandou outra mensagem pra mim Falando que o nome dela é Elis... Elisândia Elisiane não Elisândia E ela é de Valparaíso É onde eu nasci lá Valparaíso Valparaíso Aqui também tem um beijo Que a Celina Silva me pediu Ela falou Bubu, lindo Abre a caixinha da mamãe Manda beijo Sou de São Paulo, capital Beijão, Celina Aqui pra vocês Você viu que o buchete tava abrindo Minha caixa de rosa do deserto Antes de mim, né? Naquele dia Aqui tem suculentas da Aninha Suculentas Aninha Amo demais os seus vídeos Você é muito extrovertida Parece até que te conheço De tantos vídeos que vejo seus Manda beijo pra mim Vou esperar Suculenta Aninha Aninha Beijão pra você Minha amiga também Tem um canal, tá? Galera, segue ela E depois, ó Arroba Suculentas Aninha 9189 Segue ela lá também E pessoal Se vocês quiserem um beijão Deixa aqui nos comentários Que eu mando pra vocês Eu gosto de saber De onde que vocês são De onde vocês estão me assistindo Então deixo o nome de vocês E a cidade, né? Da onde vocês estão Me vendo aí Que eu mando um beijão pra vocês Escreve aqui Val, manda um beijo pra mim Deixa o nome E deixa a cidade, tá? Que eu mando pra vocês No próximo vlog Sempre nos vlogzinhos aí Que eu tiro um tempinho Pra mandar um beijo E agradecer vocês, tá? Vou me despedindo também Aqui no vídeo Desejando uma feliz Páscoa Pra vocês, tá gente? Que seja um feriado bom Que vocês se divirtam Que vocês fiquem com as suas famílias E se alegrem Que Deus abençoe todos vocês, tá? Beijão da Val Até o nosso próximo vídeo Vou deixar dois aqui, ó Pra você escolher E me ver aqui no próximo, tá? Beijão Tchauzinho 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 Tchauzinho